Música Ela vinha na pista, no encostamento, e pegou ela, o esposo dela, às 7 horas da noite, ontem. Graças a Deus, minha irmã vai hoje para Belém, né, para se derrubar, tudo rápido, dia, rápido. Graças a Deus, agradeço aí toda a força do público, o hospital, aí o prefeito Matarrão, aí que dá para a gente, tá ok? Beleza, e a saúde dela para nós é muito importante nesse momento. Música Música